É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Eu sou a princesa que o maloqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Rebolo na piroca com a minha chota rosa Eu sou a princesa que o maloqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Então bota, então bota, então bota Na minha chota rosa, então bota, 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 bota Na minha chota rosa, então bota, 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 bota Na minha chota rosa Eu sou a princesa que o maloqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Rebolo na piroca com a minha chota rosa Eu sou a princesa que o maloqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Então bota Então bota Então bota Na minha chota rosa Então bota Na minha chota rosa Então bota Na minha chota rosa Eu sou a princesa que o maloqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Rebolo na piroca com a minha chota rosa Eu sou a princesa que o maloqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Então bota Então bota Então bota Na minha chota rosa Então bota Na minha chota rosa Então bota Então bota Na minha chota rosa Não é o chota rosa Então bota Então bota Então bota Então bota Não é o chota rosa Legenda Adriana Zanotto